Battle Royale Atenção, o carro está se aproximando É melhor seguir para a zona segura Começamos ali, depois improvisamos Tudo bem pessoal, vamos trabalhar Atenção 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 para reabastecer o 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